nossa que brutal ai 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 comecei a atirar nele com a ponto 50 ai peguei o caso RPG ai a gente é ele ta mirando aqui espera esses russos avançarem olha o russos lá ele tomou 3 tiros de era 85 Olha, ainda bem que a antiaérea foi feita pra bater alvos aéreos Se eu fosse um pássaro, eu estava ferrado Eu acho que essa antiaérea vai rushar Tem um cara vindo aqui Esse vídeo é um oferecimento de HyperX Cloud 3 O candidato voltou E eu morrei Ui, fiquei molhado Tem inimigo aqui, soldado? Câmbio? Tem um APC Morre lá pela rainha Eu vou salvar o cara Não, não, não vai Nossa, o cara tem aquela granada que explode com impacto Meu Deus do céu Coitados Cadê esse cara? Nossa, uns tiros na cara Por tudo que eu fiz Meu Deus Não, ele está ali só existindo Está igual eu E morre Meu Deus Cadê esse cara? Olha lá ele, olha Toma na cabeça Morre também Espera aí que tem um cara por aqui Eu escuto passos E eu não estou ficando esquizofrênico Tá nada, pô Boa calma Sorte que eu tenho o poder Do chá britânico Ao meu lado Olha a tática, rapaziada Olha lá o cara Pô, seria legal se o squad Tivesse beira de perto, né Ou poder alternar Entre elas Olha o russo Porto Cadê esse cara? Boa Estão tentando acertar ele Muito russo vindo Muito russo vindo Meu Deus Eles estão em peso É, se é, se é, se é Do lado do Challenger E começou a cair a artilharia Começou o caos Meu Deus Por isso que eu jogo squad, rapaziada Olha que lindo Linda bala Tinha um cara no meio do mato Acho que ele morreu Opa Costas Costas Abati Prazer Gustavo Eu vou entrar no objetivo Bora Com o bandeiro Tô dentro do objetivo Tem um cara de PKP aqui, ó Eu sou um cara da SS Treinado Eita Inimigo à frente Já era Peraí que eu tô ouvindo vozes do além É a rainha Bebete Falou que tem inimigo na direita Eu avisei Ela tava certa Morreu, morreu E ganhamos Major victory Boa Valeu pra quem atirou Ah, é aqui, ó M113 Tem soldado atrás dele Aqui eu vou acertar aquele cara Matei Matei um aqui muito longe 240 metros Ó o cara atrás do muro Nossa, que bala Um tem gunner Aí, abati o gunner Abati o gunner do M113 da direita Tá confuso A guerra tá confusa Mas a guerra é confusa Ó o cara de MG3 Oi Terceira alternativa Eu quero que tu derruba aquele M113 Heavy AT Nossa, ele tá no grau Ele tá no grau pra ti Agora É, agora Vai, Capitão Bill Agora Bora É, mas não dá pra ver nada Sabe quando tu liga o Monza a álcool de manhã? É assim, ó Ô meu Deus Eita O dono O dono do Monza tá puto Nossa, desmontei ele Num tiro 212 Nossa Pô, ele tá pegando fogo Ele tá pegando fogo Ele vai de base Os caras desceram Aí, peguei o cara que tava reparando Aí, tô tirando inimigo Meu Deus Ai, meu Deus As balas passando perto Explodimos Aí, tem inimigo próximo É, pressão Foi pressão É sempre bom ser preciso Com poucos tiros Vamos, soldados Que isso? Tinha um turco aqui na árvore Por que que tá esse cara de novo aqui, hein? Tem que ter uma coesão aqui Meu Deus Tá embaixo Posta Matei na pistola Calma Coloquei o rally dentro do objetivo Tá caído Tá caído E tá caído Genial Sensacional Meu Deus Que horror Rapaziada, não dá give up 20 tickets Fiquem vivos Nossa, agacha, agacha, agacha Não fica na janela Não fica na janela Fica dentro Uh, som novo da artilharia Bonito Meu Deus Esse foi o fim de Gustavo Nossa Deve um give up 17 kills E 23 incapacitados Numa partida que a gente perde Então, rapaziada Como vocês podem ver A gente tem todo o equipamento aqui Pra não perder esse ponto facilmente Mas não sei se tem a pessoa Pra defender o suficiente O inimigo no campo aberto Fica de olho, né? Fica de olho, fica de olho Tem inimigo a 160 Bate um Sul Hum, vi movimentação na ANW Ó, estão vindo já Fliquei Mais inimigo? Dois caras Muito inimigo 241 Muito inimigo 241 Virou uma batalha de trincheira Abati o cara Socorro 240 240 240 Meu Deus Estão vindo Eu preciso de ajuda 240 Joga granada Ah, lindo Lindo, lindo Tem mais vindo Ó, cara É o inimigo passando Tô vendo Abati Acho que o cara morreu Nah Que justiça O cara deu uma cagada monstruosa Tá pegando fogo a escada, rapaziada Cadê os bombeiros? Que isso? Perda as duas marcas erradas Dois Vem aí e vai lá pra canela O cara é o Neandertal Não sabe o que é fogo ainda Ó, o helicóptero deles Meu Deus Aqui, ó Aqui, ó O tripode, o tripode O tripode, o tripode Vai, cava aqui Cava aqui na direita Cava na direita Vai, vai, vai Vai, rápido Rápido, rápido, rápido Direita, direita Vai, vai, vai Ele tá vindo Meu Deus Ele tá vindo E aí É, ficou Boa Conseguimos Ele caiu na tocaia Capitão Milton Tá querendo acertar a gente Não é eu Não é Cara É óbvio que é tudo O teu morto ainda tá posicionado Tipo 90 graus Meu Deus Só foi isso Nossa Que brocha Beleza Abati um na esquerda Abati dois na esquerda Tem mais Calmei Vou te salvar Olha o inimigo que trouxe na ponte Eu vou ter que subir aqui em cima Eu tenho que sobreviver Eu escuto passos Olha, vai vir ali Eu vou matar ele Situação Difícílima Estamos em guerra Soldado Ai, morreu Lembra de mim? Enéas E aí, Enéas Vamos combater os malditos imperialistas americanos Vamos fazer a bomba atômica Rapaziada, você sabia que no remédio de emagrecer tem rebite? Ah, mentira Seríssimo Rapaziada, você sabia que no rebite tem remédio pra emagrecer? Aí, ó Eu queria que garotas palhaço fosse uma raça real de mulher Leste, 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 leste na montanha Mano, tinha dois tanques aqui, cadê os tanques, velho? Ai, Chaves Aí, peguei, abati Socorro Socorro Ó, tô vendo uma montanha, peraí Tira a cabeça Cê tá vendo uma montanha? Eita Meu Deus É fake news Eu vou subir, eu vou pegar esses caras Eles tão aqui em cima, ó Quer ver eu dar um susto no gordinho americano? Ó lá, ó Que que foi isso Meu jogo travou bem na hora que eu ia matar o cara Com uma 40-70 Aí, ó Agora eu matei eles Ai Ai, do meu corpo O ruim desse mapa é o nosso uniforme, que é horrível, né, cara? Inimigo na frente, inimigo na frente Norte Foi Eita Aí, atualizamos Dois inimigos do meu lado, velho E não me... Cara, os dois inimigos do meu lado Não me mataram Achei a rabia deles aqui É uma rabia É uma rabia, é uma rabia Hora da camperagem Eu sou o máximo Ah Ah, não Achei outra rabia Literalmente Eu sou um achador de rabia Vitória decisiva Um quatro cinco Sabi, sua Boa 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 Boa